De acordo com a Comissão Sul-Americana para a Luta contra a Febre Aftosa, o MAPA solicitou a alteração aos laboratórios que produzem a vacina e a dose, que hoje é de 5 ml, deve ser reduzida para 2. Essa alteração pode trazer vantagens para o setor pecuário, como baratear custos de logística, além de facilitar a retirada total da vacinação no país entre 2019 e 2023. Para a comissão, não é mais necessário utilizar uma dose reforçada porque o Brasil já é livre da doença. A redução na dose também deve evitar reações na hora de imunizar o rebanho. Gustavo D'Angelo para o SBA.